Uma história de superação e esperança. Há 10 anos, uma moradora de Fortaleza está na fila de espera para fazer uma cirurgia nos pés. Apesar da demora e da situação ter se agravado, o procedimento ainda pode dar à jovem a independência que ela nunca teve. Assim como milhares de brasileiros, a Lani precisou brigar na justiça para conquistar o direito de fazer o tratamento em um hospital do Sistema Único de Saúde. É nesta casa simples, na periferia de Fortaleza, que vive a Lani. Como qualquer adolescente, a estudante de 17 anos está cheia de planos. E o desafio começa logo cedo, na hora de ir para a escola. Aí eu tenho que escolher uma roupa ainda. É bagunça o meu guarda-roupa todinha, atrás de uma roupa, para montar um look. Antes de sair, ela ainda confere e se acertou. Estou muito vaidosa. Estou louca com a maquiagem. Tudo pronto. É hora de sair de casa. É quando descobrimos uma diferença de Lani para outras adolescentes. Ela tem uma doença nos pés e, para se locomover, precisa da ajuda da mãe. Dona Marinette conta que soube do problema da filha ainda na maternidade. Mas não foi nada demais, mãezinha. Foi só... Ela nasceu congênito, com um pezinho torto. É que a Lani sofre de uma pseudoartrose congênita nos dois pés. Pseudoartrose é a falta de consolidação de uma fratura. Então, passa a existir um movimento no meio do osso, onde não existe uma articulação. Por isso, pseudoartrose. Artrose é a articulação. Pseudo falsa. É uma falsa articulação que existe. A doença pode se manifestar de quatro formas. A do tipo 1 é apenas um cisto, que aparece no osso da perna. Os tipos 3 e 4 são os mais graves. No 3, por exemplo, a tíbia fica completamente comprometida. No 4, os danos atingem os dois principais ossos da perna, a tíbia e a fíbula. O mais comum é o tipo 2. Nesses casos, a característica mais marcante é a fragilidade dos ossos. É um tratamento difícil, porque impõe à criança um regime de usar um aparelho todo o tempo. E o tratamento operatório é quando já aconteceu a fratura e esse é muito mais difícil. Porque para obter sucesso, vai submeter a paciente ou o paciente a 4 ou 5 cirurgias. A Lani sabe bem do que o médico está falando. Ela já fez cinco cirurgias e ainda precisa passar por pelo menos mais duas. Hoje, faz tratamento nesse hospital universitário. Eu sou o tipo de uma pessoa que, quando eu começo uma coisa, eu vou até o fim. E é com essa determinação que a Lani e a mãe resolveram brigar na justiça para garantir a realização dos procedimentos. Segundo a Defensoria Pública da União, apenas no Ceará, cerca de 10 mil pacientes esperam por uma cirurgia ortopédica pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou atrás do meu direito. Aonde eu tiver direito, eu vou atrás dele. Eu vou recorrer a tudo. Eu não vou desistir. O pedido judicial foi feito quando a família descobriu que a fila de espera simplesmente não andava. Com a ajuda da Defensoria Pública, Marinette pediu que a União fosse obrigada a realizar as cirurgias consideradas de urgência. Mas o que a gente tem constatado na realidade é que essa fila é simplesmente uma cortina de fumaça que o Estado criou para, na verdade, não realizar os procedimentos. Inserem as pessoas nessa fila e pouquíssimos procedimentos são realizados. Essa procuradora defende o hospital e diz que a cirurgia só não havia sido realizada porque a unidade não tinha o equipamento a ser fixado nos pés da adolescente. Segundo Clarissa, a licitação para a compra do produto já estava em andamento. E só atrasou por uma contestação apresentada pela Defensoria Pública. A ação da Alane foi ajuizada em 2013. Naquela ocasião, a Defensoria pediu que o equipamento fosse de uma determinada marca, o True Lock Orthofix, que custa R$ 80 mil cada par. Ao longo do processo, o Walter Cantídio, que é um órgão da Universidade Federal do Ceará, comprovou que estava em curso uma licitação para aquisição do equipamento cirúrgico. O defensor rebate, afirmando que a única solicitação feita foi para que a Alane passasse pelo procedimento o mais rápido possível. Todo o material que foi pedido, no caso da Alane, foi pedido de acordo com a requisição do próprio médico do SUS. Não há nenhum material importado, não há nenhum material especial. A gente simplesmente precisa que a Alane faça a cirurgia. Ao todo, foram mais de 10 anos na fila de espera. E essa demora fez com que a doença se agravasse ainda mais. Diante da falta de respostas, a família decidiu levar o caso aos tribunais. E o resultado foi a vitória da paciente, que garantiu o direito não apenas de fazer a cirurgia, mas também de receber todo o material necessário para a realização do procedimento. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região entenderam que os entraves do processo solicitatório não podem prejudicar a paciente que depende do procedimento. Na decisão, eles consideraram a gravidade do caso e o tempo que a Alane passou na fila de espera. A adolescente comemora a vitória, que é um estímulo a mais para enfrentar os desafios que ainda tem pela frente. Eu não vou desistir. Diante do pequeno problema de eu ficar com a perna curta do que a outra, eu não vou desistir. Eu vou atrás do meu direito, aonde eu tiver direito, eu vou atrás dele. Eu vou recorrer a tudo.